E antes do programa João Paulo Monteiro, tem o programa Forrozão da Assunção com o Igor Loyola, sempre de segunda a sexta, de duas às quatro da tarde, programa de grande audiência do nosso amigo Igor Loyola e com certeza no ano de 2018 teremos novidade na carreira do Igor Loyola. Bom, sucesso para você, meu irmão, um abraço para você, para toda a sua família, o grande Igor Loyola, que amanhã vai estar aqui novamente, a partir das duas da tarde, apresentando o Forrozão da Assunção. O Supremo Tribunal Federal julga na tarde desta quinta-feira a ação direta de inconstitucionalidade, que questiona a emenda à Constituição do Ceará que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios, TCM. A decisão estava programada para o dia anterior, mas foi adiada. O governador Camilo Santana, do PT, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque, Zezinho Albuquerque, foi... a decisão está programada para o dia anterior e foi adiada. O governador Camilo Santana e o presidente da Assembleia de Zezinho Albuquerque e outros deputados estaduais, defensores da extinção do tribunal, assim como outros políticos, ao lado do conselheiro do TCM, Domingos Filho, contrários ao fim do TCM, estiveram em Brasília para conversar com ministros sobre o processo dos sete ministros, que votaram até as 16 horas desta quinta-feira, seis julgaram constitucional a emenda que extinguiu o TCM e um voto foi contra. Agora, vamos com o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Melo. Jonas Melo, boa tarde! Boa tarde a você, Eduardo Santiago, para abençá-lo aí pela condução do programa. João Paulo Monteiro aí na sua batalha diária, ligado com você aí na Lapa do Mundo, como diz o Matuto. E abraçar também o grande comandante da emissora, Moesio Noralde Melo, narrador de futebol, o deputado consecutivamente, sem perder o mandato, campeão de votos, ligado, todo ligado aí com a gente, lá no Carilho Oeste, ao lado do seu assessor, Zé Fazia. E abraçar também o Zé Carlos Guimarães, diretor comercial da emissora, ligado com a gente. Eu também, antes de começar aqui a matéria, Santiago, quero parabenizar aqui pela audiência o Fábio Timó, que é secretário-geral de Junto, corredor-geral da OAB, ele que está ligado com a gente na associação nesse exato momento, o doutor Fábio Timó, e também a promotora de justiça, Iertes Meirigodim Pinheiro, lá de Iguatu. Ela, a gente, no momento, está ouvindo a rádio da associação. Só lembrando, Jonas, que a partir de hoje, as nossas participações, a minha participação, a sua participação, a participação do Alberto Pinheiro, a participação do Emanuel Freire, todos nós temos cinco minutos no ar, estourando até seis minutos, certo? A informação foi passada ontem pelo titular do programa, o nosso amigo João Paulo Monteiro, que está ligado com a gente, ok? Valendo, Jonas! Pois beleza, a IASA da Legislativa aprovou na manhã desta quinta-feira, dia 26 e do 10, 11 projetos de lei, sendo cinco do Poder Executivo e seis de parlamentares da lei, de oito projetos de indicação e 199 requerimentos. São de autoria do Poder Executivo e projetos de lei 9.2.2017, 9.9.2017 e 7.1.2017, que autorizam a transferência de recursos para a execução de programas em parcela com pessoas jurídicas do setor privado ou pessoas físicas relacionadas ao programa 044, promoção de acesso e fomento à produção e difusão da cultura ceiarese. Portanto, essa foi uma matéria importante. Quem conduziu a sessão hoje, o deputado Manuel Duca da Silveira e Gantin Gomes, primeiro vice-presidente da Assembleia, que está ligado com a gente. Já a deputada Adelana Noronha é autora do projeto de lei 251.2017, que institui o calendário, no calendário de eventos do Estado do Ceará, o Dia Estadual de Luta das Pessoas com Deficiência. E o deputado Sérgio Aguiado, PT, está ligado com a gente, por sua vez, é autor do projeto de lei 34.2015, que assegura ao consumidor do oito do Estado do Ceará o direito de livre escolha da oficina em caso de cobertura de danos de veículos de seguradora. Mandar um alô aqui, mas quem está ligado com a gente, o deputado Vanderlei Pedrosa, pré-candidato à Câmara Federal, o Federal da Sede do Sertão, ligado com a gente, ao lado de Bruno Pedrosa. Mas nós vamos rapidamente a Brasília, porque tem informação, meu caro Santiago, a respeito de um vídeo aí que está rolando nas redes sociais, onde o Michel Temer, presidente da República, agradece os votos por arquivamento da segunda denúncia contra ele e os ministros. Vamos ouvir o que diz a Precisa Mazenotti, direto de Brasília. Um dia depois da rejeição da segunda denúncia contra Michel Temer na Câmara, o presidente divulgou um vídeo. Nele fala que o país ficou mais forte ao ter as suas instituições testadas de uma forma que classificou como dramática e que a normalidade do Brasil, que não chegou a ser acertada, agora segue ainda mais forte. O Brasil é sempre maior do que qualquer desafio e ficou ainda mais forte depois de ter as suas instituições testadas de forma dramática nos últimos meses. No fim, a verdade venceu. Prevaleceram as garantias individuais e institucionais da nossa Constituição. Temer aproveitou para agradecer ao Congresso, aos 251 votos que o parecer do deputado Bonifácio de Andrada, recomendando o arquivamento da denúncia, recebeu. Faremos ainda mais, com a ajuda do Congresso e principalmente com a ajuda de todos os brasileiros. Quero até aproveitar para agradecer às deputadas e aos deputados que na votação de ontem reafirmaram o compromisso comigo e com o nosso governo. Diferentemente da primeira denúncia rejeitada no início de agosto, dessa vez Temer não fez um pronunciamento no Palácio do Planalto. Optou por divulgar um vídeo nas redes sociais. Apesar de ter passado o dia internado nessa quarta-feira, enquanto a Câmara analisava a denúncia contra ele, nessa quinta manteve a agenda normal de trabalho. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Está certo, doutor Michel. A verdade venceu. Vamos para frente. Para dizer a você, meu caro Santiago, para concluir o nosso trabalho, dizer a você que o prefeito de Calcaia, na minha mori, ele apresentou nesta quinta-feira, dia 26 de outubro, ao Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, no Ceará, o Diógenes José Tavares Vinhares, ações de melhorias para rodovias federais que cortam o município da Calcaia. O secretário municipal de infraestrutura, o Cléber Corrêa, e representantes da Polícia Rodoviária Federal, também participaram da reunião. O Naube trabalhando aí, fazendo a diferença no município de Calcaia. Pegou o município totalmente sucateado, parece que tinha caído na bomba de Hiroshima. Acabou com o município. Duas gestões aí, do incompetente, o Austogóis, que acabou o município da Calcaia. O prefeito está trabalhando para tentar colocar o município no trilho e fazer com que a população de Calcaia volte a sonhar com melhorias, tanto na segurança, saúde, educação, portanto, essa é a informação. Lembrando que amanhã se decorre na Assembleia Injetiva, haverá sessão plenária a partir das 9h30min. Meu caro Santiago, dizer que amanhã também tem o almoço do dia do servidor da Assembleia. Você está convidado aí para esse momento, uma feijoada oferecida aí pelo senhor Luiz Edson Corrêa Santos, presidente da Associação dos Servidores da Assembleia Injetiva do Estado do Ceará. A partir do meio-dia, local, você já deve ter a informação aí, ali no Círculo Militar, que fica na Desembargador Moreira, de Círculo da Praia de Gracena. Portanto, convidado aí você e os amigos que cobram da Assembleia e todos os funcionários da casa para a feijoada do dia do servidor, aí no oferecimento da Assembleia Injetiva da Presidência da Assembleia, que tem a frente da Zilbo Kerk, e o presidente da Associação dos Servidores, Luiz Edson Corrêa Santos, gente muito boa, ligado com a gente. Agradecer também Carlos Federico Gomes, nosso amigo Tassi Santos, gente muito boa, ligado com a gente. Sione, gente boa, também ligado na comunicação do rádio, Wanderlei Pedrosa, o Federal Sertão aí, ligado com a gente, do lado do Wander Pedrosa, o nosso amigo Gônia Ruda, gente muito boa, e também Chico Carlos Ducandé, além do Coronel Sérgio Porto, gente boa, ligado com a gente. Fico por aqui, vou esquecer, obrigado, com a solução, com o amigo Santiago Namaldins, do Rádio. Beleza, beleza, ouvimos aí o nosso companheiro, o repórter Janos Melo, com informações da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e também informações de Brasília.